E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Tranquilidade? Tudo fluindo como esperado? Estão com medo? E aí, como é que vocês estão? Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que está na live aqui? Marcelo Celo, Selly Gameplay, Ivan Policeno, Disque Details Records, Raizlan Dias, Rodrigo Espírito Santo, Eduardo Stank, Ednei da Silva Dantas, Frederico, Glauco Marcelo, Cleverson, Didizão, Rafael Pisa, Alevi Lauba, Doreba Éder, Gal, Cripto, Vanice Lopes, Douglas William, Roberto Santos, Johnny M, Lucas Rodrigues, S. Miranda, Yuri, Daniel Gomes, Almeidão Duarte, Ronan Guimarães, Gael Ferreira, Lucas Anete, Juninho, Júnior, Júnior Mão de Alface, Jean Menezes, Rafael Barbeta, Wesley Eduardo, Juliano Silva, Rir, Olivo Sorio, Ivan Policeno, Matheus Ortiz, Marcelo Lozano, Rafael Pisa Milhorense, Paulo André, Daniel Caron, Jilton Barros, De Lima, Matias Rafael, Selly Gameplay, Uga Buga, Uga Buga, Uga Buga, Diego Rodrigo, Rafael Munhoz, Escalorando Seus Investimentos, Goiaba VDLK, Sérgio Silva, Fernanda Warling, Inco Cipon, Everton Eduardo, Matias Rafael, Ari Gonzalez, King Flor, Adriano Torres, Jailton Lopes, R. Camargo, D. Cadac, Gustavo Ribeiro, Aracaki, Lucas Reis, Juliano, Ivan Policeno, Wellington Henrique, Renan Pereira, seu boliviano, tamo junto boliviano, Raven 155, Izeu Abbi, deixa eu deixar outra tela aqui, Leandro Bonfim, Jeff Porto, Gustavo Seafield, Renan Pereira, Renner Xisto, Leandro Bonfim, tamo junto meus amigos, tamo junto, 181 pessoas na live, 86 likes, hoje eu não vou pedir like, hoje eu não vou pedir like, hein, não vou pedir like. Hype Clips, Anderson Ramos, Adão Fernandes, Sandro, Jailton Lopes, Matias Rafael, Vanil Fachin, Josuel Ferreira, é isso aí, vamos dar uma olhada aqui no gráfico aqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, Débora Domingues, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como é que estamos, tá, vamos ver aqui a dominância do Bitcoin, primeiramente, Mara Tomaz, Lu Martins, Karina Souza, Gustavo Cruz, Luiz Maganelli, Renato Moura, Cleverson, Didizão, Roberto Lopes, Felipe Krepka, tamo junto, tamo junto meus amigos, olha só, vamos deixar aqui no gráfico diário, no gráfico diário da dominância do Bitcoin, a gente tem nitidamente um reteste aqui, aqui na média de 200 períodos na dominância do Bitcoin, tá, bom, pode ser, né, que a gente dê uma continuação de queda aqui na dominância, tá, isso vai depender aí de como vai se comportar nas próximas horas, tá, o Bitcoin, se o preço do Bitcoin estabiliza, fica lateralizado, obviamente, a dominância continua caindo, se o preço do Bitcoin volta a subir, a dominância do Bitcoin tende a continuar subindo, é interessante vocês entenderem esse ciclo, tá, esse ciclo de dominância do Bitcoin, como é que funciona, por que que a dominância sobe, por que que desce, porque, obviamente, é uma cripto mais segura, envolve muito mais grana pra você tá movimentando qualquer porcentagem do criptoativo, então, obviamente, quando ela tá subindo, muitas instituições, muitas baleias acabam comprando Bitcoin, e assim, com dominância em alta, as altcoins acabam não performando, pelo menos 98, 99% das altcoins que a gente tem, acabam não performando como quando o Bitcoin está lateralizado, tá, então, é interessante vocês entenderem como é que funciona esse ciclo de dominância, tá, nitidamente, a gente tem uma região de caixote aqui, ó, tá, essa região aqui, certo, que o Bitcoin, ele fica aqui dentro, beleza, então, qualquer coisa acima dessa região aqui de 48, tá, já fica um pouco estranho aí pra tá posicionado em altcoin, tá, também vale a pena entender esse tipo de conceito da dominância do Bitcoin, tá, total 2 é o dinheiro das altcoins, tá, fora o Bitcoin, certo, então, a gente tem um aumento aqui, o dinheiro continua vindo para as altcoins, tá, é interessante vocês também analisarem esse gráfico antes de estar investindo em algumas altcoins, beleza, para entender que toda vez que o total 2 sobe, significa que o dinheiro está sendo injetado em altcoins, tá, então, hoje a gente tem aqui 1.622 ou 623 trilhões de dólares em altcoins, tá, e lá no CoinMarketCap você consegue ver a quantidade total de dinheiro injetado aí no mundo de criptomoeda, tá, então, da parte do que tem lá na CoinMarketCap, 1.624, pode ver que está aumentando aqui, trilhões são os valores injetados em altcoins, tá, Bitcoin, Bitcoin rompendo máxima histórica aí mais uma vez, quero lembrar vocês que o alvo de Bitcoin é 83.769, mais vamos arredondar para 84.000 dólares, tá, então, alvo do Bitcoin, 84.000 dólares por unidade, tá, tá, tá ali naquela bolinha verde ali, é o nosso alvo do Bitcoin que no tempo gráfico diário está fazendo a bandeirinha de alta, tá, então, rompemos aqui a região de 66.000 dólares, que foi essa região do fechamento aqui, tá, fechamos acima dessa região e aparentemente a gente tem, ó, bandeirinha de alta, tá, bandeirinha de alta no Bitcoin, quanto tempo vai ficar? Não sei, ó, olhem aqui esse cenário aqui, tá, após rompermos a máxima histórica aqui de 60.000 dólares, três bandeirinha de alta e o preço saiu daqui e veio para cá, tá, então, aqui, bandeirinha de alta, ele pode sair daqui e vir para cá, tá, então, é padrão de continuação de alta no diário do Bitcoin, tá, mesmo com essa divergência aqui no RSI, certo, é bem mais provável, se a gente for analisar em relação à divergência de RSI, a gente tem esse topo aqui, tá, que está nítido aqui, aqui, e temos esse topo aqui, que está nítido aqui, tá, só que o Bitcoin, ele não funciona muito bem como as altcoins, tá, então, é claro que é bem mais plausível do Bitcoin, tá, dando uma correção, tá, buscando um fundo ascendente, só que a gente tem a região de suporte aqui em 60.000 dólares, que mesmo com o Bitcoin subindo, alguma hora a região de 60.000 dólares vai abrir sobrevenda no tempo gráfico diário, tá, em algum momento, se o Bitcoin acabar não caindo daqui, ele sobe aqui, desce, em algum momento, nos 60.000 dólares, vai acabar sendo a região de sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas do Bitcoin, tá, então, a gente vai acompanhando, mas no tempo gráfico diário, está em bandeira de alta, tá, bandeira de alta, vamos ver aqui no 4 horas, o que a gente tem, no 4 horas, a gente começa a fazer fundo descendente, tá, sobrevenda está em 59.000 dólares, o que eu falei para vocês, ó, o fundo que a gente tem aqui, né, de suporte do Bitcoin é os 60.000 dólares, e agora, neste momento, a sobrevenda no 4 horas do Bitcoin passa a ser 58.910, tá, então, em algum momento, a região de 60.000 dólares vai ser a região de sobrevenda do Bitcoin, beleza, então, é bem mais provável que agora a gente não perca mais os 60.000 dólares, 60.000 dólares vai ser a região de suporte, quem estava aguardando aí o preço cair um pouco abaixo de 60.000 dólares, agora ficou a Z do caldo aí para essa galera, porque 60.000 dólares é o suporte agora do Bitcoin, tá, dificilmente vai perder essa região, a não ser que venha uma correção mais acentuada, o que eu não acredito no momento, beleza, então, Bitcoin está acumulando acima do topo aqui, desse topinho anterior aqui, tá, está acumulando aqui nessa região, certo, enquanto ficar aqui acima de 66.000 dólares, ele tem tudo para ir buscando aí patamares mais altos, tá, deixa eu dar uma olhada aqui sobre a venda no 1 hora do Bitcoin, está em 64.000 dólares, tá, que vai dar aqui, deixa eu ver, nesse topinho anterior aqui, tá, nesse topinho anterior, que vai confluir aqui com essas médias, com a média móvel de 100 períodos, beleza, então, a de 50 não está aqui, a de 50 está servindo neste momento como suporte aí numa hora para o Bitcoin, tá, então, agora a gente tem a região de 60.000 dólares como fundo do poço do Bitcoin, tá, fundo do poço do Bitcoin está em 60.000 dólares agora neste momento, beleza, para quem está esperando uma oportunidade aí, agora nos 60, se é que vamos voltar para os 60.000 dólares, tá, se é que vamos voltar, beleza, Ethereum, Ethereum dando uma leve correção, certo, o melhor ponto de compra hoje no Ethereum, caso aconteça uma queda, seria em 4.400 dólares por unidade, tá, então, caso aconteça, vocês já fiquem cientes que a região de compra do Ethereum, que vai confluir aqui com a média de 100 períodos, tá, a média de 100 períodos, sempre foi um ponto muito importante para o Ethereum, vocês podem puxar aqui o gráfico, que toda vez ele encosta na média de 100 e decola, tá, ou ele chega muito próximo da média de 100 e vai embora, beleza, então, pro Ethereum, média de 100 períodos, média mais importante para estar montando posição, show, meus amigos, bom, a gente tem hoje algumas moedas aí, é, interessantes, a The Graph que a gente falou ontem foi embora, né, quem pegou ontem e quem estava aqui ontem na, na live, deu para fazer um tradezinho em The Graph, né, The Graph, quem acabou pegando aí a The Graph ontem, deu aí para fazer, ó, praticamente 15%, né, 15%, tá, bom, 10 moedas que a gente tem aqui na lista, a gente tem a End subindo 2,5%, a gente tem, deixa eu ver, a Mana subindo 6%, deixa eu ver a Mana aqui, o que está acontecendo, bom, a Mana precisa romper aqui os 2,88, tá, Mana precisa romper os 2,88, beleza, para continuar com a sua subida aí, tá, então, a princípio, normal aí, o que a gente tem para a Mana, vamos aguardar aí mais um pouquinho, não pegaria aí nesta região não, tá, bom, a gente tem a End aqui subindo 2,3%, tá, 3%, deixa eu ver aqui no diário, como é que está no diário, deixa eu ver aqui no diário, no diário nós temos divergências no RSI, tá, é pouca força compradora, pode ser que venha uma correção em End aí, vamos aguardar, Sandy, Sandy, a gente tem aqui, é, deixa eu ver aqui no RSI, a gente tem uma perca da força compradora, temos divergências no RSI, não tá legal também não, tá, não tá legal não, pode ser somente um voo de galinha aí para continuar caindo, não tem como saber, agora, neste momento, não tem como saber, deixa eu botar, acrescentar a TLM, que é de games aqui também, que de vez em quando eu gosto de dar uma olhada na TLM também, TLM, 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 é... peraí, 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 que deu o PT aqui, deixa eu fechar aqui e abrir de novo o trade envio que deu o PT no meu trade envio, peraí, beleza, vamos ver aqui, bom, TLM, deixa eu botar aqui a TLM, bom, TLM não deu sobrevenda no gráfico diário, tá, longe disso, tá, muito longe de sobrevenda no gráfico diário, a sobrevenda em 0,10 centavos, tá, a sobrevenda de TLM é em 0,10 centavos no RSI diário, no 4 horas a sobrevenda é 0,24 centavos, então, cuidado no RSI que vocês estão usando aí, porque eu até falei lá para os alunos, gente, o estoque RSI não é o RSI, tá, você vem aqui em indicador, você coloca RSI, é esse aqui ó, índice de força relativa, tá, índice de força relativa, você pode usar esse aqui tranquilamente, beleza, não deu sobrevenda no RSI, tá, então... sumiu aqui, peraí, 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 pronto, agora voltou essa merda aqui ó, pronto, aqui ó, é porque eu fechei, eu fechei e quando eu abri, dei o PT lá, tem que atualizar lá, olha só, cuidado com o estoque RSI, o estoque RSI não é RSI, tá, o estoque não é RSI, então, olha só, não bateu sobrevenda no tempo gráfico diário, tá, 0,24 centavos no tempo gráfico de 4 horas da TLM, para você colocar o RSI, você coloca RSI e você vai vir aqui ó, índice de força relativa, tá, é esse aqui que você tem que usar, o estoque RSI não é o RSI, você vai fazer entradas erradas se baseando pelo estoque RSI, beleza, então, coloca esse aqui ó, esse RSI aqui, nós não temos ainda um ponto de sobrevenda nem no 4 horas, longe ainda do diário, talvez tenha batido numa hora, talvez numa hora, tá, numa hora chegou bem próximo aqui, aqui, não chegou a bater, certo, mas não bateu sobrevenda em praticamente nenhum tempo gráfico bateu sobrevenda, tá, no 4 horas a gente tem aqui na TLM aparentemente uma cunha, tá, aparentemente a gente tem uma cunha, tá, nesta região aqui, beleza, deixa eu ver aqui, aparentemente a gente tem uma cunha aqui, tá, e costuma ser um padrão de continuação de alta aí, do jeito que tá aqui, cunha ascendente, tá, vamos aguardar aí, mas o melhor ponto para você comprar e montar posição é exatamente em sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas, que foi o que aconteceu com a Matic, tá, cadê a Matic, 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 o Juliano até falou, Matic bateu sobrevenda no 4 horas, exatamente, a Matic bateu sobrevenda no 4 horas, tá, entretanto a gente tem que ficar de olho no quê? Disso aqui não ser uma onda A, B e C para baixo, A, B e C aqui, tá, aonde vai parar, vamos ver aqui onde é que ela pode parar, tá, se a gente for buscar aqui, seria mais ou menos ali no 1,72, tá, 1,72 seria um possível alvo aí de Matic, tá, com a onda A, B e C para baixo, que pode ser que esteja acontecendo isso aqui, tá, uma A, uma B e uma C para baixo, beleza, não tem como a gente saber, mas caso aconteça, né, de bater aqui no 1,72 ou aqui no, aqui nessa região desse topo anterior, 1,74, tá, seria um ponto interessante para montagem de posição, certo, que é aqui no topinho anterior, a gente precisa sustentar aqui nesse topinho anterior aqui, beleza, beleza, as moedas de games, todas subindo, tá, San de 5%, End 3%, Mana 7%, Mana tá decolando aí, a End aqui também, ó, tem duas End aqui, End USD, não, não preciso delas, e até LM 1%, a Gala ainda não subiu, tá aí nessa, nessa casa aí, de 4 a 7%, será que vai agora, meus amigos, será que vai? Bom, vamos ver, vamos acompanhar aí, se vai, se não vai, deixa eu ver se a gente tem alguma outra interessante aqui, Algorand Link, tá tudo, tudo normal aí, tudo normal, dentro do normal, Samuca mede de 50, cruza a de 200, é um bom momento para compra? Cara, é normal, não muda praticamente nada, muda nada no meu ver, mais a região de sobrevenda, a região de suporte, você precisa de confluência e só isso, nada além disso, não tem muita coisa não, isso aí não influencia quase nada, cara, quase nada, deixa eu ver... Vete Agabar consegue passar alguma estimativa de alvo no final da season? Bom, a Vete, a Vete, eu acho que ela chega ali próximo dos 50 centavos, acho que ela bate duas vezes aqui esse topo aqui, talvez um pouquinho mais, certo? Então, eu estipularei ali na casa dos 50 centavos, tá? Bem pé no chão, não sei o que vai acontecer, a gente tem que ir acompanhando o dia a dia aí, tá? No caso da Agabar, a Agabar tem um market cap que já está crescendo bastante ultimamente, acho que está com 5 bilhões, se não me falha a memória, né? Bom, no caso da Agabar, no caso da Agabar, eu acho que ela pode bater aí um dólar, cara, um dólar, um dólar eu acho aceitável aí para a Agabar. Vai ele segurar mais o The Graph para quem entrou ontem? Pô, você tem que realizar lucro, né, meu camarada? Tem que realizar lucro. A moeda sobe, por quê? Você não realiza lucro, chega no outro dia, ela devolve tudo na tua cabeça, né? Devolve tudo na tua cabeça. Então, se você não realiza lucro, cara, o preço volta tudo, né? Volta tudo. Se a gente for botar aqui o tempo gráfico de 4 horas, Olha só, está fazendo um pullbackzinho para talvez continuar a subida com o alvo lá em 1,67, tá? 1,67, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na CHZ como é que está. CHZ subindo 1%. Bom, para quem não sabe aí, quem é novo no canal, a Chiliz fez uma parceria com a Sandbox, tá? A Sand que está subindo aqui 5%, tá? Então, está agora querendo se envolver aí nesse mundo de metaverso, tá? E é bem provável que quando realmente eles acabarem lançando, né? O metaverso de fato, ela deu uma explosão mais considerável. Só que ela está no movimento de flâmula aqui, tá? Flâmula comprimindo, comprimindo. Se romper aqui essa flâmula para cima, o alvo é aqui. Entre 82 e 85 centavos, tá? 82 e 85 centavos seria aí os alvos de CHZ caso rompa essa flâmula para cima, tá? E a QNT, meus amigos. A QNT que eu falei esses dias aí com vocês, que estava batendo a sobrevenda no 4 horas. Vocês lembram disso? Sobrevenda no 4 horas, subiu 20%. Olha aqui, ó. Sobrevenda no 4 horas, lateralizou um pouquinho, subiu 20%. Tá? Estava acompanhando ela hoje. Quem acabou pegando a caixa, chegou a bater 25%, tá? 25%. Bom, vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa interessante na RIF. RIF, uma acumulaçãozinha. Saudável, acumulação saudável. Ela faz muito esse movimento. Está próxima aqui da média de 100. Pode dar uma entrada aqui nos 0033, tá? 0033. Pode dar uma entrada em RIF. Se baseando próximo ali da média de 100 períodos. Deixa eu ver a TESUS aqui. TESUS perdeu a média de 100, acumulando aqui embaixo. Essas acumulação aqui em cima de LTA, rompe para cima. Origin protocol, acumulação. Vamos ver o diário aqui. Diário. Acumulação, tá? Uma que ainda está muito subvalorizada, na minha opinião. Então, a Atom, cadê a Atom? Atom. Atom. Atom muito subvalorizada ainda, tá? Está na região do fundo. Aqui praticamente dá cunha aqui embaixo, certo? Caso ela volte aqui nos 35 dólares, vai ser o melhor ponto de compra de Atom. Então, tá? 35 dólares. Eu acho que vale a pena se posicionar em Atom, caso volte ali. Deixa eu ver. Link. Link voltando para a região de LTB, mas já confirmou o rompimento, tá? Só se manter aqui acima de 33,20, tá? Acima de 33,20. Continua sua tendência de alta. Deixa eu ver. A beta. Beta aparentemente fazendo um fundo duplo. Se segurar aqui nesta região, existe a possibilidade dela retornar aí. Para os patamares lá de cima, tá? A beta finance. Deixa eu ver aqui. A Nier. Nier rompeu uma LTB, mas a gente vai atualizar essa LTB para cá. Vamos atualizar essa LTB para cá. A gente tem um padrão aqui. Possível formação de cunha. Deixa eu ver a Zílica. Zílica está fazendo apoio na média de 200 períodos, tá? Mas a gente só vai pensar em entrar nela aqui acima dos 13 centavos. Vai ficar mais interessante. C98 fez um falso rompimento, tá? Falso rompimento. Deve acumular aqui mais um pouquinho, certo? Deve acumular aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O Bitcoin está caindo. O Bitcoin acho que está caindo um pouquinho. Está caindo um pouquinho. Normal essas quedinhas. Deixa eu ver a ROT. ROT. A acumulação aparentemente para continuar subindo. Deixa eu ver a WING. 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 Também acumulação aparentemente para continuar subindo. Dente. Normal. Ketum. Também normal. A gente tem aqui um topo duplo por enquanto. Nesta região. Vamos segurar mais um pouquinho. A RAVE. A RAVE. Rompeu o flamo lá para baixo. Pode ser que dê uma correção de FIBO aqui, tá? A RAVE. Provavelmente os 70 dólares. Deixa eu ver aqui. Provavelmente ali na região de 70 dólares. Vai ser a região mais importante de RAVE. Que vai confluir aqui muitos fundos aqui, tá? Que é um número redondo, né? 70 dólares. Então aqui, esta região aqui. Por ter esse topinho aqui. Ter aqui, ter aqui. Pegar essa confluência aqui. E mais esse fundo aqui. Pode ser a região mais importante de RAVE para montar a posição, tá? 70 dólares. Está bem próximo até, diga-se, de passagem. Enroad. Enroad. Acumulação, tá? Parece que está fazendo um outro caixote aqui, certo? Temos que aguardar aí uma decisão aí de Enroad. Deixa eu ver a avalanche aqui, devolvendo aí 10 dólares. Pode ser apenas uma correção de FIBO para continuar subindo, tá? Se baseia aí na retração de Fibonacci. Está batendo a região no 0.38 FIBO. Até 82 dólares. Está válido aí para continuar subindo. Burger. Burger. Acumulação infinita. Linha abaixo da média de 100 períodos. Temos que aguardar ela ficar acima da média de 100 para ficar mais interessante. Antes disso, nada feito. Ata. Ata está abaixo de uma LTB, tá? Aparentemente, a gente tem também um canal de alta aqui, uma cunha. Deixa eu ver. Basicamente, uma formação, é um canal de alta, tá? Está em um canal de alta aqui. Salve, Samanta. Poderia dar uma olhada na Run, por favor? Ela está encostando na IMA50 no 12 horas. Run. Exatamente, está encostando na média de 50. Está bem próximo, na verdade, né? Seria aqui nos 12 e 45 o toque na média de 50. Eu acho que está batendo sobrevenda no 4 horas, é isso mesmo? Exatamente, batendo sobrevenda no 4 horas, a Run. A Run, que não tem muito capital, tá? Deixa eu ver aqui quanto que ela tem. Acho que ela não tem nem um bilhão, cara. Tem menos do que isso. Deixa eu ver aqui. Run. É a Torchain? Não, ela está com 3 bilhões de market cap. 3.3 bilhões de market cap. Achei que tinha menos. 3.3 bilhões de market cap no tempo gráfico diário. Deixa eu ver se corrigiu o Fibo. Vai bater 0,5 de Fibo aqui em 12 e 25, tá? 12 e 25. Na verdade, eu vou pegar aqui a abertura 12 e 38. Vai bater uma correção de Fibonacci, tá? E, cara, está aparecendo uma onda ABC para baixo aqui, certo? Está aparecendo, tá? O modo de falar, né? Não temos validação para fazer uma ABC aqui para baixo. Então, se a gente for se basear aqui, você lê ele nos 11 dólares, tá? Nos 11 dólares que vai estar confluindo com a média de 50 ali no tempo gráfico diário, beleza? Mas, tempo gráfico de 4 horas entrando em sobrevenda. Pode ser, tá? Pode ser que dê uma boa oportunidade aí. A gente tem uma zona de briga aqui, tá? Mas, isso aqui está aparecendo a bandeirinha de baixa, tá? Está aparecendo a bandeirinha de baixa no 4 horas. Mas, eu acho que ela pode cair mais um pouquinho aqui, tá? Talvez, se eu voltar aqui próximo deste fundo aqui, ó. Tá? Tem que ver se ela vai estabilizar aqui nos 12 dólares, tá? 12 dólares redondo. Pode dar uma oportunidade de montar de posição aí em run, tá? Em run. Beleza? Porque o Bitcoin está corrigindo, né? Está meio vai, meio não vai. Deixa eu ver. A dominância está subindo, tá? Está nítida aqui a dominância subindo. Então, por isso que está tudo aí nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, não vai. Então, cuidado, meus amigos. Cuidado, tá? Deixa eu ver. O que a gente tem aqui? Tudo está em correção, tá? Tudo está em correção. Sabou que estou alavancada 10x na dot. Qual a direção que ela vai? Não tem como a gente adivinhar, né? Mas, cadê a polka dot? Polka dot. Dot. Ih, fez um topo duplo aqui, ó. Fez um topo duplo ali no 4 horas. Vamos ver o diário aqui. Diário. Fez um topo duplo no diário, tá? Pode vir uma correção aí, tá? Acho que ela vai perder esses 50 aí. Pode ser que ela volte para cá, ó. Pode ser que ela volte para cá para os 46, 45 dólares, tá? Está bem esticada aí, polka dot. Está bem esticada aí, tá? Eu não compro moeda aqui assim não, tá? Muito esticada. Eu não compro não, tá? Deixa eu ver a IONTX. IONTX. Deu, aqui parece que corrigiu o FIBO, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aparentemente corrigiu o FIBO. Exatamente, 618 de FIBO. Vamos ver se ela vai romper aqui os 11 centavos, os 12 centavos. Vamos arredondar para cima, 12 centavos. Para ver se continua subindo aí ou se vai fazer um topo para cair mais forte, tá? Fazer um onda impulsiva para baixo, tá? Deixa eu ver a ata aqui que o pessoal lá do grupo de alunos pediram ata. Deixa eu ver, bom, a ata está aqui nesse canal de alta, como eu falei aqui para vocês, tá? Caso rompa aqui os 1,30, tá? Nesse canal de alta, 1,30, esse topinho anterior aqui, aí começa a ficar mais interessante para a ata, tá? Ou, caso alguém queira se posicionar, se volta aqui na região de 1 dólar, tá? Eu acho difícil agora voltar no 1 dólar, mas tudo é possível no tempo gráfico de qualquer criptoativo, beleza? Existe a possibilidade, uma moeda aqui que está achando seu fundo é a Mobox, tá? 4 dólares aqui é um fundo que a Mobox costuma dar um repiquezinho, tá? Vamos ver se ela vai ter uma sobrevenda no 4 horas. Sobrevenda está em 3,94, tá? 3,94 é uma sobrevenda de Mobox. Está bem próxima aí, dia de passagem, ela costuma dar um repiquezinho aí de 5% a 10%, beleza? Então, deixa eu ver aqui até onde ela pode vir, é no toque da LTB que ela costuma ir ali, tá? Ou na média de 200 aqui, ó, dá 5%. Normalmente eu vou ali na média de 200 períodos, tá? Realmente, se ir na LTB dá 13%, tá? Mas quem for pegar a Mobox, espera ela cair bem, tá? Cair lá próximo dos 3,94, certo? Mas é uma moedinha aí que está ruim de subir, mas a gente tem vários toques nessa região aqui, tá? A gente tem toque aqui, temos, deixa eu ver aqui... Temos toque aqui, temos toque aqui, temos toque aqui, tá? Então, tem muita coisa aí, tem muitos toques, a gente tem um fundo consolidado aqui, tá? Em Mobox. Região de 4 dólares, 3,90, essa região aí, então a região consolidada. Se voltar aqui, melhor ainda, 3,50 é bom para você pegar esse repiquezinho aí. Deixa eu ver aqui... Correção na Vetsam, correção em todas as moedas. Todas as moedas estão caindo, tá? Normal. Todas caindo, todas, 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 todas. Tá? Todas. A Bitcoin ainda não corrigiu, né? A Bitcoin ainda não corrigiu, meus amigos. Ainda não corrigiu, tá? Você não realiza o lucro, aí a moeda vai lá em cima, a moeda volta, aí vai lá e volta, aí vai lá e volta. Tem que pegar a melhor oportunidade, meus amigos. Tem que pegar, tem que realizar. Não pode ter medo de realizar, não, tá? Tem que realizar lucro, senão o mercado volta na sua cabeça toda, tá? Volta na sua cabeça. Não fica achando que não volta, não, porque volta. O mercado dá, o mercado tira, tá? As baleias estão sempre realizando. Vende, compra lá embaixo, vende, compra lá embaixo. E nessa aí, quando você vai ver, você tá no prejuízo. Então, não tenha medo de realizar, tá? Não tenha medo. Sempre você tem que tá realizando lucro. Deixa eu ver, a gente tá aí com 34 minutos. Hoje a live vai ser curta, meus amigos. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aí. Hoje a live vai ser curta, por isso que eu falei que nem vou pedir like pra vocês. Estamos aí com 500 pessoas na live. Mas tem algumas coisas pra fazer hoje. Deixa eu ver aqui a Litecoin, né? A Litecoin na BUSD, né? Deu uma subidinha aí. Quem comprou em BUSD, ela veio aqui em cima nos 388 dólares, tá? Foi só na BUSD, tá? E... É... Voltou tudo, né? Entregou tudo, tá? O ruim é que tem gente que ficou preso aqui, né? Esse que é o ruim, né? A pessoa vê a moeda subindo infinitamente, compra ali, pra ela voltar ali, vai levar um tempo. Coitado de quem comprou ali em cima. Coitado, né? Bateu uma sobrevenda no tempo gráfico diário e o preço caiu tudo na cabeça da pessoa que comprou ali. Infelizmente. Infelizmente. A dominância do Bitcoin vai durar muito ainda. Só se o Bitcoin continuar subindo. Se não subir, a dominância cai. É normal, todo ciclo. É isso daí. Sabemos que analisa a Atlas e a Polis? Cara, eu acho que não tem aqui, não. Ah, a Atlas eu acho que tem. A Atlas tem sim. A Atlas tem. Atlas USD na FTX. FTX. Tá fazendo padrão de escadinha aqui. Tá? Tá subindo aqui, ó. Arrastado aqui, ó. Tá? Arrastado aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa do rompimento aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Dessa... Cadê? Dessa região aqui, tá? Dos 27 centavos pra ficar mais interessante. Beleza? Abaixo disso, aqui, eu não pegaria aqui, não, tá? Aqui eu não pegaria, não. Não sei que batesse uma sobrevenda no 4 horas ou algo do tipo. Ainda tá longe de acontecer isso daí, tá? Longe de acontecer. Beleza? BNB. Sec não tem aqui. Sec não tem no 3 de envio. BNB. BNB fazendo uma onda B e C pra baixo. A gente nota aqui nitidamente uma onda 1, 2, 3, 4, 5 pra uma A, B e C. Tá? Bom, deixa eu ver aqui o diário de BNB. O diário, é, o ponto principal é aqui os 500 dólares, tá? Se BNB voltar nos 500 dólares, dá uma oportunidade de compra, tá? 500 dólares. Beleza? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa interessante aqui. Deixa eu ver a link, meus amigos. Link tá em ponto de compra, tá? Link tá acima da LTB logarítmica, tá? É questão de tempo pra ela simplesmente fazer isso aqui, ó, tá? Questão de tempo pra ela continuar subindo, tá? Questão de tempo. Então, não pegou, seria legal tá pegando aí a link nesta região aí, tá? Porque, é, se você conseguir pegar aqui embaixo, ó, próximo dos 33, 33 e 20, é um dos melhores pontos de compra, tá? Deixa eu ver algo, 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 tá voltando aqui pra dentro da cunha, tá? Então, com essa quedinha aí, com essa correçãozinha que o Bitcoin deu, ela voltou pra dentro da cunha. Vamos ver se ela vai segurar nesta região aí, né? Porque aqui vai ser exatamente a região 618 de fibra. Ela tá segurando a região 05 de fibra. É muito importante ela segurar aí acima dos 1,94, porque aí ela pode simplesmente romper de novo e continuar o rompimento e o topo histórico, tá? Deixa eu ver, o que que a gente tem aqui? Shiba, corrigindo. Não pegaria Shiba não, como eu falei pra vocês, temos uma divergência aqui, um topo duplo, tá? Então, é, eu acho que ela vai corrigir um pouquinho mais, talvez aqui nessa região, ali embaixo ali, 3580, se voltar ali, seja interessante pegar ela. Se voltar, tá muito esticado, eu não pegaria ela aí agora não. Então, deixa eu ver, hum, o que que nós temos, o que que nós temos, o que que nós temos? É, eu acho que, deixa eu ver, Ketum, Ketum, Ketum. Ketum tá nessa aí, acumulando acima da LTB logaritmo, é uma questão de tempo pra ela buscar o topo histórico aí, tá? Questão de tempo, beleza? Solana, Solana, deixa eu ver aqui a Solana, como é que tá? Solana, Solana, correçãozinha saudável pra continuar subindo. Vamos ver uma região de Fibonacci, que vai ser a região mais importante pra entrada nela. Aqui em 228, 219 ou 209 dólares, são os pontos de compra aí de Solana. Deixa eu ver a Teta, se a gente tem alguma coisa interessante. Teta, ainda estamos abaixo de uma LTB, tá? Abaixo, se romper fica mais interessante, mas por enquanto não. Ela tá com um cara que vai acumular, até fiz um desenhozinho aqui, vai acumular, vai estourar LTB, vai acumular e vai embora, tá? Então, por enquanto, normal, nada demais aí pra Teta. Questão de aguardar, ponto de posição é aqui no toque da média de 200 ou no rompimento no pullback. Deixa eu ver a Lina, Lina, o STT, Lina, se se manter acima de 0,07 centavos, aí fica lindo pra Lina, tá? Mas como ela tá perdendo ali o 0,07, vamos ver se aqui vai segurar ela, ó, aqui nessa região aqui, tá? Aqui de 0,064, tá? 0,064, 0,065, tem que segurar a Lina pra ela ter uma continuidade de alta aí, fazer um pivô de alta e continuar a sua subida, tá? Vamos ver, vamos ver, talvez aí, depois dar uma montagem de posição ali, na sobrevenda de 4 horas, que tá em 0,053, tá muito lá embaixo, né? Tá ali no toque da média de 100, na média de 200, tá muito lá embaixo, não sei se chega lá, tá? Deixa eu ver aqui, uma moeda que muita gente não pede, mas que existe uma possibilidade grande de subida, é a EOS, tá? EOS, deixa eu dar uma olhada aqui, na EOS, EOS... EOS, bom, a gente rompeu aqui o maconha pra cima, a gente tinha aqui uma região de acumulação que foi rompida, tá? Se se manter aqui acima de 5 e 10, é bem provável que ela volte aqui pra 6 dólares, tá? 6 dólares. Tem 20% de valorização, né? Praticamente. 15, 20% aí de valorização. Aqui dá pra fazer um swingzinho trade, tá? Swingzinho trade, beleza? Deixa eu ver... Dente, ketum, é, tá tudo aí nessa casa aí de correçãozinha, tá? Derrubou de galinha Sandy, tudo, tudo assim. Só vai estabilizar quando o Bitcoin estabilizar, tá? Somente quando o Bitcoin estabilizar. Chegando atrasado, mas também like, tamo junto. Deixa eu ver... 42 minutos de live. Samu que eu vou falar no indicador Vumanchu, parece ser muito bom. Já, já ouvi falar sim, mas não utilizo. Já ouvi falar sim. Cadê a nossa... Nossa moedinha FET aqui, como é que tá? A gente rompeu uma região importante, mas a gente nota que a gente tem uma resistência aqui nessa região aqui, ó, tá? Nessa resistência aqui. Então, a gente precisa agora, neste momento, romper aqui os 0095, 0096 e se manter acima pra gente ter uma continuação de alta, tá? Fazer um pivô de alta aqui, tá? Topos e fundos ascendentes, pra gente continuar subindo, tá? Então, região de resistência, pode ser que fique acumulando aqui por um tempinho até conseguir romper essa região, beleza? Badger. O que nós temos em Badger? Bom, Badger pode ser que fique interessante se ficar acumulando acima dessa região aí, tá? Exatamente aí em cima dos 33, dos 34 dólares de redondo. Vamos arredondar pra 34 dólares de redondo, tá? Então, acumulando aqui em cima, 34, pra cima, eu acho que ela pode continuar subindo e buscar o topo histórico e bater esse topo histórico facilmente, beleza? E fiquem de olho em sobrevenda no RSI, né? 4 horas, sobrevenda no 4 horas. Pode ser interessante montar uma posição em sobrevenda no 4 horas do RSI, beleza? CHZ, eu já vi CHZ, eu já vi CHZ, eu já vi CHZ, cadê? Vou ver de novo. CHZ tá com esse padrão de cunha aí, ó. Tá? Esse padrão de cunha, a gente precisa de um rompimento. Onde que é o rompimento? Vamos ver aqui onde é que é o rompimento. Que a gente precisa, aqui os 50 centavos, tá? Se CHZ romper os 50 centavos, próximo alvo é aqui em cima nos 82 centavos, tá? Padrão de continuação de alta. A gente pega uma extensão de figo deste fundo, no topo, no último fundo. A gente vai ter os 75 a 1,10 aí como alvo, beleza? Tem gente que gosta de medir dessa altura aqui, tá? O que levaria a CHZ, se for hoje, aonde? Aqui nos 75 centavos, tá? 74, 75 centavos, tá? Que vai dar o alvo 1 de Fibonacci. Tá certo, meus amigos? Bom, meus amigos. Por hoje vai ser isso aí. Por hoje eu tenho algumas coisas pra estar fazendo. Não vou conseguir fazer live longa. Eu avisei no início aí, tá? Hoje eu não vou conseguir mesmo, tá? Não façam spam, porque aí a gente é obrigado a bloquear, como eu vou ter que fazer agora com o Naelson. Aqui, infelizmente, Naelson, vou ter que te silenciar aí, beleza? Não vou conseguir, meus amigos. Eu avisei aí. Hoje eu tô atarefado demais hoje, tá? Então eu não vou conseguir fazer. Mas quem quiser fazer alguma pergunta aí agora, faça que eu vou ficar 5 minutinhos aqui dando um salve pra vocês. E perguntas rápidas eu vou responder aqui, beleza? Vamos ver aqui. Não volto mais pro gráfico. Deixa eu ver aqui. Aqui na descrição da live tem o grupo do Telegram, free, gratuito. Vocês podem estar entrando lá. Tem troca de informação. A gente tem o grupo VIP também. Tem o curso também aqui. Cupom Dino505050 de desconto. Você não vai se arrepender, tá? Compre o curso. Você vai aprender realmente a se posicionar. Vai aprender a ganhar dinheiro. E tem um grupão lá pra você estar trocando ideia. Leonardo Tessi, Kid Bengala, Almeidão Duarte, Alphatec, Bitcoin Moeda do Futuro, Eudes Almeida, Matias Rafael, Raven155. É o que? Stani o que? Stani o que? Cadê? Subiu. Deixa eu ver aqui. Stanislauseles. Nossa. Rafael, hoje eles estão alavancando o chat mesmo. Exatamente. Kátia Moreno. Não tem um cacique pra investir na iOS. Que pena. É. Mas vale a pena pro Swig Trade. Rafael Odris. Já foi. O spam já foi. Kaique K1 Silva. 850 mil tokens no São Paulo hoje. Você viu? Não vi. Não vi. Aliás, eu vou até dar uma olhada lá no Twitter da Atili pra ver se apareceu alguma coisa lá. Sabem o que eu falo sobre a família Rockefeller? Pô, se for falar da família Rockefeller aqui, a gente vai ficar a noite toda. Mas eles falaram que o Bitcoin vai bater 80, 93 mil dólares esse mês, tá? Eu acho que a gente vai ter uma alt-season violenta quando o Bitcoin bater em 93 mil dólares. Moeda pra trade hoje? A Magic tá batendo sobrevenda no 4 horas. Pode ser interessante. Fabiano Luik perguntou isso. Sele Gameplay, conhece a Drep USD? Já ouvi falar, mas não analisei ela. Bora, bora. Salve, Eliezer Rocha. Zílica. Não, hoje eu não vou ver mais. Diana Fernandes. Wilker Medeiros. Juscelino Pereira dos Santos. Sabem que até quando ficar aberto o curso? O curso vai ficar aí. O negócio é quando que vai aumentar, né? Que a gente já teve um aumento no curso, tá? A gente já teve. Quem é meu aluno desde o início pagou mais barato no curso, certo? E as atualizações que vão ter lá não vai ter acréscimo. Você não vai pagar nada, tá? Felipe Crepka. Mestrão, fala sobre imposto de renda, por favor. Poxa, eu vou tirar uma live pra falar do imposto de renda, tá? Leandro Bonfim. Saber que você acha que a ADA vai agora? Cara, eu tenho muito pé atrás com a ADA Cardano, né? Muito pé atrás. Eu não sei. Tem que ver depois com calma ela pra saber o que tá acontecendo. Mas as informações não são boas pra ela. Tá no papel, né? Tá no papel. Josimar. Que isso, Samuca. Boa noite, cara. Amanhã nos vemos com a graça de Deus. Exatamente. Se Deus assim permitir, tamo junto. Felipe Moura. Até final do ciclo, você acha que chega a 6 dólares? A mana? Quanto que ela tá hoje? Mana? Ah, chega sim. Chega. Certeza que chega. O que você acha que vai acontecer com o leilão da Polkadot? Compre no boato e venda no fato, tá? Então, é bem provável que caia um pouquinho, certo? Saber o que você acha que a Ziva vai demorar muito pra explodir? Só quando passar dos 13 centavos. Quando passar dos 13, ela sobe mais rápido. Preciso doar meu salário. Qual moeda pra 3? Já falei. Percentual em Bitcoin e em altcoins. Bitcoin tem gente que diga que 80% tem que ser Bitcoin, mas eu prefiro correr mais riscos em altcoins. Isso é setup mil. Porque os ganhos são muito maiores, tá? Então, opção minha. Ficar mais exposto em altcoins. Correr mais risco, mas lucrar mais. Tá? Então, você tem que ver o que é favorável pra você. Não adianta você ficar no Bitcoin e você achar que as altcoins estão dando mais dinheiro. Aí, seu operacional é mais arrojado. Você gosta de correr mais risco. Aí, você tem que identificar qual que é o seu operacional. Tem que fazer um vídeo pra colocar no canal só com a playlist Teoria da Conspiração. Pode ser. A Shiba foi uma. A Shiba foi uma. Teoria da Conspiração. E tá lá em cima hoje, né? CHZ chega a 2 dólares no final do ano? Eu acho que sim. CHZ é a minha maior aposta. Samuco, os sinais do Crypto Boss tá muito ruim. Não trabalho mais com o Crypto Boss, tá? Não trabalho mais com o Crypto Boss. Tanto que fiquei sabendo que tá dando sala de sinais de graça. Meu amigo, não faça isso, mano. Não faça isso. A gente tem estudo pra isso. A gente analisa indicador. Não entre em lugares que a pessoa não é analista. Que a pessoa copia sinais dos outros. Eu mostrei aqui o meu sinal sendo copiado. Cara, não faça isso, mano. Não faça isso, cara. Procure realmente pessoas que saibam o que estão fazendo. É claro que a gente não acerta todas. Eventualmente a gente vai errar. Mas quem tá lá na sala de sinais pode ver que a maior assertividade a gente tá tendo lá, né? Eu até falo aqui pra você algumas. Eu passei a GRT. A gente bateu dois alvos de GRT. Certo? Eu passei... Deixa eu ver aqui... Claro que a gente não acerta todas. Mas das últimas aqui que eu passei foi a GRT. Deixa eu voltar aqui. Foi a XRP. Não vi como é que tá também. XRP. A Atom ainda tá no mesmo lugar do preço de entrada. A Cote a gente bateu... Deixa eu ver aqui. Cote a gente bateu dois alvos de Cote. Algorand voltou um pouquinho. Recou um pouquinho. Link batemos alvo. Batemos alvo na... Cadê? O Aninx tá na mesma. Cake acho que tá na mesma também. Vete a gente bateu todos os alvos. Dente a gente bateu alvo. FTT a gente bateu alvo. E a gente não tomou stop nenhuma. Tomou stop nenhuma, tá? Quando ficar as coisas... Didix a gente bateu alvo. Tem muita moeda aqui que a gente bateu alvo. E eu te falo... Eu não só passo o sinal. Mas eu te falo por que que a gente tá comprando, tá? A moeda. Por que que a gente tá se posicionando, tá? Match que bateu. Você já suspeitou... Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Samuca, tô na ATA e na CHZ. Praticamente 90% da banca até o final do ano, família. Será que dá uns 5X? ATA e CHZ. Cara, eu acho que dá, mano. Eu acho que dá. Olá, Samuca. Sou a Max. Inova no teu canal. E curto seus vídeos, material super produtivo, bem esclarecido. Parabéns. Deus te abençoe. Obrigado, seja muito bem-vinda. Alphatec, você já suspeitou que as exigências são do governo? Cara, existe a possibilidade, né? Tem muita lavagem... Tem muito político, gente importante, que lava dinheiro com criptomoeda, cara. Isso é um fato. Mas não duvido, não. Não duvido, não. A Magic, cadê? Motivar a calistrinia. Magic é alvo agora na sobrevenda. Sim, bateu sobrevenda no 4 horas. Tem que ficar de olho, porque pode dar um tradezinho ali. Trocaria a gala pela Phantom? Eu não vi como é que tá a Phantom aqui, cara. Deixa eu ver. A Phantom tá batendo na média de 50 no 4 horas. No diário, tá formando uma flâmula de alta. Eu acho que tá cedo ainda pra entrar em Phantom, cara. Tá cedo e tarde ao mesmo tempo que ela tá batendo topo histórico, mas tá formando flâmula. Eu deveria ter vendido o BNB nessa alta de ontem. Será que vai cair novamente? Cara, tudo sobe, tudo cai. Bateu alvo, você tem que realizar, porque ele joga tudo na sua cabeça de novo. Tem que aprender isso. Não pode ter medo de realizar lucro. Você tem que realizar. É obrigatório você vender 5, 10, 15%. Você tem que vender, tá? Você tem que vender. Não fica achando, ah, eu acho que vai subir. Isso se chama ganância. O mercado volta tudo na sua cabeça e tu acaba ficando lá em cima. Cadê o boy cripto ou o cripto boy? Foi expulso por mim. Não volta mais. Cadê? Mas é que agora tudo a gente pode ser em stop. Quando tiver risco de o mercado cair, aí eu vou botar stop em tudo. E quando a gente for atingindo alvos, eu vou atualizando stop, tá? A gente precisa de fazer fundos ascendentes pra gente botar no stop, beleza? Porque dependendo do ponto que a gente compre, não vale a pena botar stop, tá? Por enquanto não. Até porque a gente, Bitcoin atingindo máxima histórica, como é o que tá acontecendo agora, a gente não tem um risco maior de tá tendo uns quedas. Quando começar a apitar alarme, aí é uma outra história, tá? Aí todos os sinais vão ter que ter stop. Por enquanto não. Então, manda o link do grupo do Telegram. Tá aqui na descrição aqui. Saberam que você acha que o Bitcoin vai lateralizar para as altcoins subir? Quando? Quando? Eu acho que quando bater o próximo alvo nos 93 mil dólares. É a minha expectativa. A gente tá vivendo o fim do ciclo agora, tá, meus amigos? O fim do ciclo. A gente ainda vai ter uma altcoins ísimo aí. Muito interessante. Pnetwork, você me conhece? Conheço. É antiga. Tô prometendo muita coisa. E pra mim é scan. A Pnetwork. A sala de sinais continua nativa no ciclo de baixa? Sim. A gente vai operar vendido quando chegar o inverno, tá? Se é que vai chegar, né? Se é que vai chegar. Eric Araújo, salve. Você acha que essa alta vai até a metade de janeiro? Cara, eu não sei, mano. Não sei. Historicamente, o topo do Bitcoin foi na primeira quinzena de dezembro, tá? Já mostrei isso aqui. Mas ela dá sempre um repiquezinho em janeiro. O que pode acontecer das altcoins acabar se valorizando nesse ciclo, tá? Mas eu já vou ficar mais com o pé atrás ali na primeira quinzena de dezembro, tá? Deixar stop em tudo. Porque eu não sei o que vai acontecer. Depois conheci o canal do Samuca. Não consegui sair sempre aqui à noite. Se Deus permitir, aprendi muito. Mas seus conhecimentos só tem a agradecer. Tamo junto. Série Gameplay das antigas aí. Bruno Freitas. Entrei na sala de sinais ontem. Batei o alvo na algo. E na GRT eu fiz lucro. Valeu, Samuca. Tamo junto. Bateu o alvo. Tem que realizar lucro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. O Bitcoin pode ficar vermelho. Você bate o alvo. Aí o preço volta lá no ponto de entrada de novo. Você recompra lá. Faz mais 2, 3, 4, 5%. Agora, se você não vende, o mercado volta. Aí você fica com o pensamento. Caraca, foi lá eu não vendi. Por que eu não vendi? Então realiza. Que seja 10%, 15% do que você está na operação. Você tem que... É obrigação. Você tem que realizar. Se no inverno o Bitcoin cair para 30 mil dólares. Forza, mas devem cair tudo pegando a média de 200. Cara, não. As altcoins derretem 90% ou mais. Derrete demais. Bitcoin cai 50. Altcoin cai 90. 98%. É muita coisa, mano. É muita coisa. Algo pegou meus top gains. Sou da sala de alunos. Top. Versão de top. Tamo junto. Entrei na GRT. Fiz lucro também. Valeu, Samuca. Tamo junto. Orjana Comitri. Samuca, boa noite. Gosto muito do seu canal. Vejo todos os dias. Obrigado. 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 Josiane Avelar. Eu não realizei BNB hoje. Vacilei? Olha, ela vai voltar lá. BNB vai voltar lá. BNB está subindo muito nos últimos dias. E pode ser uma bandeirinha de alta, tá? Pode ser uma acumulaçãozinha para romper o topo histórico e ir lá para os mil dólares. Minha projeção é ela acima dos mil dólares. Nesse ciclo, a BNB. Então, ficaria tranquilo aí. Ficaria tranquilo aí. Meu Deus, imagina pegar cotia de novo lá nos 5 centavos. CHZ lá nos 0,5 cent. ADA, sei lá, nos 10 cent. É isso aí mesmo. O inverno, o Bitcoin volta lá para média de 200. O Bitcoin que está lá na casa dos 17 mil dólares. O melhor ponto de compra Bitcoin hoje, se acontecer o inverno, é lá nos 17 mil dólares, tá? Mas, as altcoins não. As altcoins são diferentes. As altcoins tem que deixá-la cair. Vai cair 90, 95, 98%. A gente comprar lá embaixo. Saber que existe chance da altcoins season após próximo, último topo do Bitcoin? É o que eu acho que vai acontecer. Onde vai realmente explodir violento aí as altcoins. Quem é hold também deve realizar lucro? Não. A não ser que esteja na corretora, tá? Fora isso, não. Você tem que ver... Assim, às vezes você comprou cardano a um dólar, tá? E a cardano bateu lá 2,53 dólares. Está lá em descoberta de preço. Você está vendo que está caro? Pô, vale a pena você realizar. Vale a pena. Agora, não vale você ficar olhando o ativo, se valorizando, valorizando, valorizando. E você não realiza nada. O valor volta tudo lá. E você, poxa, por que eu não realizei? Então, você tem que realizar. Tem que realizar. Nunca mais volta no 17K. Bom, hoje, hoje, 9 de novembro de 2021, a média de 200 do Bitcoin, o melhor ponto de compra, é em 17 mil dólares, tá? Ele vai subir. Até ele cair e bater na média de 200 lá, pode estar batendo uns 30 mil dólares. Quando ele cair, que é onde eu acho que vai bater os 30 mil dólares, tá? Mas hoje, a média de 200, que é o melhor ponto de compra do Bitcoin, historicamente, graficamente, sempre foi a média de 200, é em 17 mil dólares, tá? Eu vou até mostrar aqui, eu não ia voltar para o gráfico não, mas deixa eu botar aqui só para você ver, ó. Deixa eu botar aqui o gráfico do Bitcoin, média de 200 períodos, é essa média verde aqui, tá? Vamos botar aqui, no tempo gráfico semanal, a média verde, no tempo gráfico semanal, a gente vai ter aqui, ó, 17.346, tá? Esse é o melhor ponto de compra de Bitcoin. Eu vou até, eu vou deixar aqui igual o gráfico, vou botar no semanal, o gráfico semanal aqui que vai ficar melhor. O gráfico semanal, a gente tem aqui a média de 200, ó, 17.818 mil dólares, tá? Hoje, se tivesse um inverno cripto, o melhor ponto de compra é essa média verde aqui, tá? 18 mil dólares, tá? E esse gráfico aqui que eu estou olhando é o da Binance. Se a gente for botar Bitcoin USD, aqui o da Bitstamp, que é mais antigo, a gente tem uma média mais extensa aqui, tá? Então, olha aqui, ó, em 2015, ó, o melhor ponto de compra foi onde? Depois do inverno cripto, que foi em 2013, ó, veio, caiu, 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 média de 200. Aí o preço subiu. Aí a gente atingiu o topo aqui em 2017. 2017, aí caiu, caiu o inverno cripto, o melhor ponto de compra? Toque da média de 200 períodos aqui, ó, tá? E aí o preço subiu, fez essa acumulação, voltou na média de 200, deu mais uma oportunidade aqui de trade, né? Mais uma oportunidade de entrada. E aí o preço, ó, estourou a tampa e foi embora. Então, se aconteceu o inverno, o melhor ponto de compra é no toque da média de 200 períodos, tá? Sempre vai ser, sempre vai ser. E muita gente falando do inverno cripto, olha aqui quando a gente bateu o topo, e corrigiu onde é que voltou, na média de 50 períodos, tá? Então, são os três pontos de compra, a média de 50, média de 100 e a média de 200 períodos, tá? São os três pontos de compra mais importantes que você vai ter em um criptoativo. Mas é claro que no decorrer aí de como for se comportando o gráfico, a gente vai falando aqui pra vocês, né? Ó, tá no melhor ponto de compra, ó, não tá, ó, tá, ó, não tá. A gente vai falando aqui, tá? Samuco, quando começa o inverno cripto, quando a gente começar a fazer topos descendentes, divergência no RSI, tem N fatores aí que a gente vai ver no semanal, tá? No semanal. No semanal a gente tá em tendência de alta, tá bem claro aqui, ó, tendência de alta. Se a gente fosse basear aqui nesse topo aqui, ó, deixa eu botar aqui pra vocês, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, historicamente, ó, o preço do Bitcoin, ele vem aqui na região 99, 98 do RSI, tá? Foi aqui, ó, em 2013, ó, em 2013 a gente tem aqui a região, ó, de 95, 98, 99. Aqui em 2017 a gente tem aqui a região de 92, 93. Então hoje se a gente fosse se basear no RSI, tá? No RSI, vamos ver onde é que a gente chegaria aqui no RSI. Se a gente botar aqui a região de 94, a gente teria aqui os 242 mil dólares, tá? 242 mil dólares seria um alvo. Se a gente botar aqui pra baixo em 90, o RSI a 90, aonde que o Bitcoin chegaria? 91. 91. 170 mil dólares, tá? 170 mil dólares, beleza? Então aqui nessa casa aqui é um ponto pra gente ficar já de butuca aí, né, 150, 170, tá? Já é um ponto aí que vai estar extremamente caro, né, sub, muito, muito valorizada, tá? E pra gente ficar de olho pra realizar aí as nossas vendas aí no Bitcoin e no mundo cripto como um todo pra não ficar preso em topo. Cumpri cartão na 44, vendi tudo na alta histórica dela de maio, depois fui comprando um pouco por mês, hoje nessa alta de 20% dela fiz lucro vendendo 10%, exatamente. Tem que ser assim, Brunão, tem que ser assim. Seria muito bom se fosse lá, imagina comprar de novo lá embaixo, mas tudo vai depender. É, mas tem aquilo, depois é 3, 4 anos esperando o mercado subir, né? Então, tem o prós e tem o contra, prós e contra, tá? Cara, gráfico mensal, RSI sobrecomprado, Mer Market à vista. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Tem o gráfico mensal. É, mas aqui ele pode vir buscar um outro topo aqui, ó, fazer uma divergência aqui, buscar um outro topo aqui, ó, abaixo daqui dessa região de 92, talvez no 90 aqui, fazer um topo duplo e cair, tá? Então, eu não duvidarei não. Agora aqui na logarítmica, ó, tá aparecendo aí pra vocês? Deixa eu ver, não, ó, aqui, ó, ó, aqui na logarítmica, o alvo seria aqui, ó, nos 330 mil dólares, tá? Aqui em cima, aqui na logarítmica, tá vendo aqui, ó, nessa bolinha aqui que eu deixei aqui em cima, aqui seria o alvo na logarítmica, tá? Aqui seguindo esse padrão de LTA aqui, que é a resistência, beleza? Que aqui a gente tá num grande canal de alta aqui, ó, pera aí, grande canal de alta aqui, tá? Esse canalzão aqui, ó, beleza? Então, o melhor ponto de compra, se fosse basear por ele, seria aqui, ó, nos 28 mil dólares, tá? 28 mil dólares seria o melhor ponto de compra aqui, 28, 26 do Bitcoin. Mas é a coisa que a gente tem que acompanhar dia a dia, tá? Hoje a gente tá vendo aqui, mas seria basicamente nessa região aí, tá? Mas, realmente, sobrecomprado aqui no RSI, batemos aqui um topo, mas a gente deve bater um outro topo ainda, tá? A gente bateu um topo aqui, depois a gente bateu um outro topo maior aqui, tá? Então, eu acho que a gente pode bater mais um topo aqui no Bitcoin. Até porque a gente tá rompendo a máxima histórica, então eu acho que continua subindo, eu acho que continua subindo aí. Deixa eu ver... Espero não dar uma esverdejada nessas aulas pra pegar o grupo de sinais, tamo junto, meu irmão, tamo junto. Qual o melhor ponto de compra da Ethereum? 4.400 dólares, se voltar lá. Você liga o radar pra projetos que saem na CoinList, sempre com grandes parcerias e boa parte acabam entrando na Coinbase, Huobi ou Binance. É bom sempre ficar de olho, sempre é bom ficar de olho, tá? Sempre é bom. O melhor gráfico para indicar um bear market seria o mensal. Com certeza, concordo com você. Samuco, você viu o comercial do Matt Damon? Não, não vi, não vi. Rádio Kaka e Games também, Samuco. Lua, que bom, eu fico feliz aí que você tá comprado nela. Eu não recomendo, Samuco, já vi aqui e não recomendo. CL Gameplay, gostaria de voltar para o grupo, porque vi que é muito bom, vale a pena. Mas o trabalho não deixa, porque só pega celular no almoço ou na saída, mas vários sinais top. Tamo junto, meu irmão, tamo junto. Boa noite, Samuco, FTT, acho que sobe. Com certeza, FTT é da corretora FTX, tá muito subvalorizada ainda. Tem muito pra subir ainda. Pode ser uma próxima Binance da vida, tá? Pode subir muito ainda. Já falou da Link, já? Qual shitcoin preferida? Todas as moedas que não são Bitcoin, a gente pode considerar shitcoin. Tirando o Ethereum, que já tá entrando aí nessa leva. A gente pode falar que todas são shitcoins, tá? Claro que algumas têm fundamento mais forte, como a Link, a Polkadot, a Atom, a Avalanche. Então, eu consideraria Bitcoin, Ethereum e shitcoins, tá? Basicamente, é assim que você tem que entender o mercado cripto. Bitcoin, Ethereum e shitcoins, tá? São os três patamares. Então, hoje, pra mim, hoje, a que eu estou apostando é a CHZ. Mesmo com essa que não tá subindo muito, é a minha grande aposta é a CHZ. Eu posso tá errado, tá? Pode ser que eu não esteja correto, mas eu acho que ela tá muito barata pelo projeto que ela tem, a CHZ. Então, é a minha preferida. CHZ é shitcoin também, é shitcoin. Quanto é para entrar na sala de sinais? R$100,00 mensais, tem aqui o grupo do Telegram aqui na descrição. Pode entrar lá e lá a gente manda os detalhes, qualquer coisa, tá? Lá no comentário fixado tá o do curso, mas você pode clicar e em cima tem a descrição da sala de sinais. Beleza? Bom, galera, 1h10, amanhã a gente volta. Já falou da A, tá, já. Bom, galera, valeu aí, boa noite pra todo mundo. Amanhã a gente volta, hoje eu tô apertado aí, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Nós não temos sinais de quedas mais fortes, mais acentuadas, beleza? Mas é sempre bom ficar de butuca aí no mundo como um todo, tá? Você é analista muito sincero e honesto, nunca recomendou o topo. Exatamente, mano, exatamente. Quando tem gente aí que fala, ah, porque o RSI acima de 70 é compra infinita. Cara, mano, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que se diz trader aí, que tem canal grande, mas não sabe nem fazer uma entrada, mano. Então, cuidado, meus amigos, cuidados. Cuidados. Eu paguei Crypto Boys e depois, alguns dias, você rompeu com ele. Eu tirei ele, tá? Não é que eu rompi, eu basicamente expulsei ele porque ele não estava correspondendo com o que eu esperaria há muito tempo em relação a estar, como é que eu posso dizer, os alunos, vamos chamar de alunos e as pessoas respondendo, tirando dúvidas e tudo mais. E eu não acho isso certo, então eu tirei ele. Eu tirei ele por causa disso também, entre outras coisas também, tá? Mas cuidado, se você está no grupo dele, tome cuidado que ele estava usando o meu nome aí, falando que, ah, porque vamos ver qual sala que é o melhor, a minha é dele. Cara, nem analista ele é pra começo de conversa, não tem nem comparação entre eu e ele, então não tem como comparar. Então, tome cuidado se vocês estão lá. Muita gente me chamou no privado, falando que estava comprado no topo com o sinal dele. Enfim, aí você já é grandinho, já é maior de idade, você tem que saber o que é melhor pra você, mas eu só tô sendo aqui bem sincero mesmo. Fala diretamente com Augusto Bakes. Cara, eu nem assisto mais o canal desse cara, mano, pra quê? Pra quê? Pra aprender como não comprar criptomoedas? Até ele passa algumas moedinhas que são legais, são interessantes, tá? Mas em relação a RSI, em relação ao indicador, mano, me desculpa, mas pode até ter fã dele aqui, me desculpa, mas eu não aprendo praticamente nada com ele. E moedas que eu falei bem antes aqui no canal, depois de muito tempo que ele foi falar lá, como a Nier. Eu fui o primeiro canal aqui, eu acho, a falar de Nier. Eu não tenho 50 mil, 100 mil seguidores, eu não tenho. Muito antes dele eu falei da Nier aqui, muito antes. Quando a Nier tava 6 dólares eu falei de Nier aqui. Então, pô, ah, vou jogar no grupo VIP. Pô, eu falei muito tempo de graça aqui da Nier, de graça. Tá bom, obrigado pelo esclarecimento, eu estava querendo saber quem era esse criptobot, porque nem sei quem é. Bom, nem vai saber porque ele usa máscara de ET, não tem nem como você saber quem ele é. Mas cuidado. Entrem pros bastidores, gente, sala de sinais, aprendizagem, geralmente. Mano, você tem CNPIT, não, nem sei o que é isso aí, CNPIT, sei não. Você aprendeu com o Rodrigo Miranda, eu sou analista de videogame, eu sou analista de videogame. E aquela vez que ele falou que o Bitcoin ia despencar, no outro dia o Bitcoin disparou. Eu tô falando aqui que o Bitcoin ia subir desde os 30... Tem vídeo aqui, eu fiz um corte aqui no canal. Tá escrito assim, ó, a minha... Eu projetei o Bitcoin, minha projeção em julho do Bitcoin foi essa aqui, ó. Eu falei lá que não ia... O Bitcoin não ia cair de 30 mil dólares, o máximo era 28, eu falei aqui no canal. E que tudo ia subir e mandou aí, todo mundo... Não fala diretamente, mas, ah, eu vou vender minhas moedas, porque vai cair nos 20, vai cair nos 18, vai cair nos 15. Cara, mano, é melhor nem falar sobre isso, mano. Melhor nem falar sobre isso. Aí eu que sou analista de videogame, aí o canal pequeno aqui não presta, aí um monte de gente vendeu. Saiu meme, né, não sei se vocês viram. Vocês viram uma foto que saiu de um patamar, assim, da escada de avião, aí um monte de gente nesse patamar da escada. Só que não tinha avião. Aí fizeram meme assim, ó. Augusto Bagos e seus seguidores esperando o Bitcoin a 20 mil dólares. Aí não tinha avião mais, né. E o Bitcoin lá em cima, nos 30 e poucos mil dólares, nos 40 mil dólares já. Mano, que meme engraçado. Eu daria um prêmio pra pessoa que fez aquele meme, mas eu não sei quem foi que fez aquele meme. Eu não sei. Jogaram lá no grupo, só que eu não tenho mais o grupo, eu procurei o meme e não achei. A foto tem aí, cara. A foto tem aí, por aí. Com certeza vocês viram esse meme aí, cara. Nossa, foi muito engraçado, mano. Foi muito engraçado. Todo mundo falando, ah, o Bitcoin vai pros 20, vai pros 15. Cara, eu falei que não, mano. Eu falei que não. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. A foto. Eu não vou achar a foto aqui agora, cara. Eu não vou achar. Cara, mas foi muito engraçado, foi. Eu ri demais, mano. Eu ri demais, mas eu ri demais. Aí tinha um monte de gente xingando, cara. Eu entrei, eu entrei numa live que ele tava fazendo só pra ler os comentários. Foi nem por causa de conteúdo. Foi nem por causa de conteúdo. Foi só pra ver os comentários. Mas o que tinha de gente xingando ele. Nossa, tinha muita gente xingando ele, cara. Muita gente. E eu ficava rindo, mano. Eu ficava rindo. Olha o comentário do CL Gameplay aí. O CL Gameplay é um dos que me acompanha desde as antigas, lá de trás. CL Gameplay. Samuka sempre foi o cara que falou que ia subir desde a época dos 28 mil. E todos falando que ia cair pros 28 mil. Foi exatamente. Tem vídeo aqui no canal falando, pô. Tem vídeo aqui no canal falando. Esse youtuber é um fanfarrão. Falou um monte de besteira quando o Bitcoin estava nos 40. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte. Você analisar um gráfico falando o que o gráfico está acontecendo, qualquer um faz. Agora eu quero ver você baseado em fundamentalística, baseado em retração de Fibonacci, em RSI, em indicadores. Você falar de tá pra onde o mercado vai. Isso é raro, tá? Isso é raro você ver no YouTube, alguém te falar o que vai acontecer com o gráfico antes dele acontecer. Isso é muito raro, tá? Muito raro. Então, é muito fácil você analisar um gráfico e... Ah, porque o Bitcoin tá subindo agora. Agora é alta infinita. Agora vai bater lá em tal valor. É muito fácil traçar um Fibonacci, né? E quando tá vermelho. Ah, porque eu vou vender. Porque vai cair nos 20. Eu pressionou cá. Aí você fica com a cara aonde? Fica com a cara lá no chão. Então, é muito raro. Se vocês verem aí canais aí que realmente entendam de gráfico, cara, dê em valor. Dê em valor porque é raro. É raro no YouTube. Mas ele ficou multimilionário com criptomoeda? Não. Com certeza não. Foi com cripto. Com cripto, ó. Foi com curso, tá? Curso. Ele e o... O... Ronaldo Silva também foi com curso, tá? Ronaldo Silva que começou com pirâmide. Começou com... Com... Eu esqueci agora. Divulgando pirâmide e tudo mais. A história dele foi com pirâmide, tá? Depois ficou rico vendendo curso. E agora com criptomoeda. Claro que ele deu sorte também com criptomoeda. Acabou... Vindo pro mundo de cripto. Ele ganhou muito dinheiro com cripto também, tá? Mas... Mas... A maior parte da grana dele foi com curso, beleza? E um cara... Um cara que vocês tem que ter muito cuidado no mundo. De cripto é o charcão, tá? Tomem muito cuidado com o charcão. Porque esse cara... Ele não é trader. Ele se diz trader. Ele ficou rico com pirâmide, tá? Charcão. Eu acompanhei ele há muito tempo. Muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás, certo? Ele... É... Divulgava aí várias pirâmides financeiras. Ele tem um canal grande, né? Então, imagina a quantidade de pessoas que ele colocou. Muitas pessoas se mataram por causa do charcão, tá? Tô falando sério. Se mataram por causa do charcão. E depois ele foi pro mundo de opções binárias. Fez parceria com... Com uns caras aí de opções binárias. Pra tá tirando dinheiro da galera. Se falando que era trader e tudo mais. Não sei o que. O cara não entende bolufas do que tá fazendo. Então, muito cuidado. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Fiquei sabendo que vocês estão deixando de ser variado. Diego e Charcão roubaram geral com o Louvre Finance. Cara, Charcão é o sétimo do caraca, meu irmão. O que tinha de gente atrás dele, vocês não têm noção. Ele é aqui do Rio. Ele é aqui do Rio de Janeiro. O Charcão não sei onde é que ele mora, não. Não sei onde é que ele mora, não. Mas, tinha um monte de gente atrás dele, mano. Um monte de gente, mano. Tinha gente pagando pela cabeça dele. Pra vocês terem ideia. De que perderam dinheiro com ele. Entendam? Entenderam? Eu assisto com ele quando tem um tempo. Um cara que analisa Shiva parece que ele entende pacas. Mas assisto o pouco tempo ele. Eu perdi dinheiro seguindo o Charcão. Cara, o Charcão não é trader, mano. O Charcão é piramideiro. O Charcão é piramideiro. Vocês conseguiram ouviram falar aí do... Ai, qual que é o nome daquela empresa? Midas Trend. Midas Trend. Uma empresa de pirâmide com... Aquele cara, esqueci o nome do que se dizia presidente, cara. Deu uma volta em todo mundo. E o Charcão, só o Charcão ganhou mais de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais, não. 500 mil reais só com a Midas Trend, tá? Que é uma empresa de pirâmide. Beleza? Teve um cara que hackeou a... Vamos dizer, empresa, tá? Hackeou o site e colocou um vídeo. Isso aí, de Vanir Santos. De Vanir da Midas. Exatamente isso daí, tá? Exatamente. Hackeou e colocou a conta dele lá e tava lá. 500 mil reais que ele ganhou. Mais de 500 mil reais. Só com a Midas Trend. Com a Midas Trend. Renato, o Liave é bom analista também. Você conhece ele? Não me lembro. Não me lembro. Sabia que você conhece a Gás? Meu colega colocou 10 mil. Eu ouvi falar. Mas de ler, assim, não. Eu não sabia que tinha as moedas e perdi na Midas também. Exatamente. O único canal no YouTube que tinha de gente que realmente tinha seguidores, era quem? Charcão. Aí depois ele mudou pra opções binárias. E agora quer falar que é trader de criptomoeda. Pelo amor de Deus, irmão. Ficou. E tem gente que cai, cara. Tem gente que cai. É isso que eu não entendo, mano. É isso que eu não entendo. O cara vai... Pô, mano. É fogo, cara. Renato, o Lianov é pica. Muito bom analista. Eu não me lembro quem é ele, cara. Eu não me lembro. É o Renato da Nuvem de Shimoku. Ah, tá. Eu não sabia que o nome dele era Renato. Eu não sabia, não. Ele tem as configurações próprias dele lá da Nuvem de Shimoku. Eu já vi um pouco do gráfico dele. Sim. Aí, aqui em cima perguntaram assim. Samuka, você sabe quem é Jeff? Eu sei quem é Jeff. Mas eu prefiro não falar. Até eu cheguei a comentar num vídeo dele. Mas eu não sabia que ele tinha falado de mim. Mas tudo bem que um monte de gente acabou falando... Você, Samuka, o Jeff e o outro do canal Day of Trade, que esqueci o nome, acertam. Eu já recomendei o canal do Jeff aqui. Teve uns caras aí que falaram que eu falei mal dele. Eu tava vendo... Me mandaram um trecho de uma live que o Jeff fez. Que um monte de gente ficou alugando a cabeça dele. Alugando a cabeça dele. Quando eu falei que a Shiba ia cair. Eu falei... Ah, aqui eu acho um bom lugar pra shortar a Shiba. Porque a Shiba vai cair. Aí ele começou a falar... Ah, mas... Se eu fosse vocês, eu não shortava a Shiba não. Ó, vai ser liquidado. Quem é essa Muka? Começou a falar assim. Quem é essa Muka? Quem é essa Muka? Quem é essa Muka? Quem é essa Muka? Não, porque eu acho que a Shiba vai subir. Vai fazer isso aqui. Pô, aí a Shiba foi e caiu 20%. A Shiba caiu 20%. Aí veio um monte de gente do... Não, 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 não. Kleber. Eu recebi a live. Eu recebi a live. É uma live que tá escrita assim. Como não perder dinheiro com criptomoedas, se não me engano. Tem lá, lá por volta das 2 horas da live. 1h55, 2 horas. Eu vi, eu vi o trecho. 5, 7 minutos falando de mim, tá? Mas isso foi muito por causa do... Das pessoas que estavam na live. Que fizeram um comentário falando que eu falei mal dele. Eu nunca falei mal do Jeff aqui no meu canal. Nunca falei mal dele. Mas tinha pessoas olhando falando que eu falava mal dele. Aí eu entendo o lado dele. Ele falando, poxa, mas quem é essa Muka? Eu nunca ouvi falar. Aí eu falei que ia shortar a Shiba. Aí ele ficou bolado. Porque estavam falando que eu tava falando mal dele. Só que... A Shiba caiu 20%. 26% quando eu falei que a Shiba ia cair. Porque tava com divergência no... No RSI. Aí ele falando que eu ia ser liquidado. Sendo que caiu 26% a Shiba. Então, muita gente por conta disso veio pro meu canal também. Eu já recebi comentários sobre isso. Certo? Então, eu entendo o lado dele pelas pessoas terem falado que eu tava falando mal dele. Mas eu nunca falei mal dele, não. Nunca falei mal dele, não. Então, eu entendo o lado dele por isso. Mas ele tinha que realmente saber se realmente eu falei mal dele. Eu cheguei a comentar num vídeo dele. Falando pra... Que ele fez um vídeo do Augusto Baques e tudo mais. Eu comentei. Falei pra ele não ligar praquilo e tudo mais. Mas depois eu recebi o vídeo e eu apaguei o comentário lá. Então, é isso daí, cara. Chega o Piretti. Assiste você todos os dias. Comprei teu curso. É top. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Pois é, Samu. Que fizeram tua... Cabeça pro cara. Exatamente. Mas, felizmente, com análise a gente acertou, né? Que Shiba caiu 26%. Que foi até aqui nesse... Ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Foi aqui, ó. Deixa eu botar a Shiba aqui, ó. Deixa eu botar a Shiba aqui, ó. Foi aqui. Quer ver, ó. Foi aqui. Eu anotei. Ai, mano. Quatro horas. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Deixa eu ver se foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Tá? Quando a Shiba fez esse topo aqui, ó. Olha o RSI aqui, como é que tava, ó. Tá vendo aqui o RSI, ó? Tá? Aí eu falei, ih, aqui seria um bom ponto pra shortar Shiba. Falei aqui, ó. Quando bateu aqui. Tá? Aí, falaram que eu tava falando mal dele e tudo mais. Que não sei o que. Falei, não. Porque a Shiba vai ser liquidada ao vivo. Quem é a Samuca? Ó, vai ser liquidada ao vivo. Que não sei o que. Tá alavancado? Vai ser liquidada ao vivo. Shiba vai fazer isso daqui, ó. Tá? Não tô criticando a análise dele, não. Tô falando o que que ele falou lá, tá? E aí, o que aconteceu com o Shiba? Você bota aqui uma reguinha e vem aqui, ó. 20, 28%? Não, deu 26%. Deu 26% aqui. 26%, tá? E aí, por conta disso, muita gente veio pro canal porque ficavam falando lá. Quem é a Samuca? Quem é a Samuca? Quem é a Samuca? Eu entendo o lado dele, mas também não justifica falar de alguém que não falou mal dele, né? Inclusive, ele até respondeu o comentário num vídeo meu me convidando pra fazer uma live com ele. Mas depois que eu fiquei sabendo e tudo mais, aí eu, sabe? Deixa eu ficar na minha que é melhor e tudo mais, entendeu? E eu me respeito também, passei a te acompanhar quase todo dia. Tamo junto, Felipe. E desde então, tenho muito a agradecer. Felipe Crepka, valeu, mano. Você enviou o Henrique Beltão, de 17 anos, que mexe com o lançamento, falando que é teaser junto de outro moleque de 17 anos. Estão iniciando lançamento de curso agora. Cara, não vi não, mano. Não vi não. E os muçulengo ainda ouvem. Exatamente, exatamente. Estamos sempre pelos grupos de Samuca. Tamo junto, long dong. Exatamente. Sonho de consumo pessoal. Cadê o like? Galera não dá like, não. Só quando eu falo que vou fechar a live, a galera dá like. Ai, ai. Cadê? O Augusto Baques é um cara que não presta o Brasil pela verdade. Na verdade, cara, olha só. Eu não conheço o caráter dele e nem me importa também, tá? Agora, eu vou te falar uma coisa pra vocês. O que ele, o que gente ficou preso com esse cara é surreal. Eu tô falando porque eu entendi, tá? Eu dei mentoria. Hoje eu não dou mais, mas eu dei mentoria pra pessoas que compraram no topo do Bitcoin 60 mil dólares. Ajudei as pessoas que estavam presas no topo, tá? Por causa desse cara, né? Então, eu tô falando porque eu vivi isso daí de pessoas que ficaram presas, perderam muito dinheiro por causa dele. Eu ajudei algumas a se levantar, vamos dizer assim. Mas, eu parei de dar mentoria. Eu não dou mais mentoria não, mano. Não dou não. Boa noite, Samuco e irmão. Estou te lhe acompanhando. Boa noite, Samuco e irmão. Estou lhe acompanhando. E você é um cara muito sensato e sincero. Eu gostei das análises. Estou entrando no mercado. Espero aprender muito com você. Vai aprender, mano. Vai aprender. Você vai aprender a usar o RSI. Coisa que muita gente de canal grande aí não sabe usar. Não sabe usar. Samuco, você me salvou quando disse que a SIDAL ia cair por sua causa. Eu saí com um bom lucro e depois a SIDAL mingou. Você usava o indicador Alligator na época. Parabéns pelo seu trabalho. Eu uso ainda. Ele tá aqui, ó. O Alligator tá aqui. É um dos meus indicadores favoritos, o Alligator. O Alligator tá aqui. De vez em quando eu boto ele. Tá aqui, ó. Tá? O Alligator aqui, ó. Tá? É um dos meus indicadores favoritos. O Alligator e as médias móveis. Só que as médias móveis também dão muito certo. Então, eu tô fazendo um setup pra média móvel, tá? Tô fazendo um setup pra média móvel. Estou mais perdendo tempo com esses youtubers metidos a besta. Samuca é da humilde. Tamo junto, Ruben Lúcio. Não, aqui eu passo a verdade, cara. Eu não tenho pra que mentir pra vocês. Eu não preciso mentir. Teve uma vez que eu mostrei aqui, cara. Teve gente que falou assim. Ah, que o Samuca não entende nada. Que não sei o que. Que é dinheiro da galera. Cara, eu mostrei aqui que eu tinha um canal. Quase 50 mil seguidores. Eu larguei de mão de canal pra focar no que eu gosto. Eu gosto de análise gráfica. Então, eu praticamente no outro canal que eu tenho lá. Que é o INSS para todos. Eu tô com 41 mil seguidores. Eu não posto mais vídeo lá. Eu não posto. A minha vida é isso aqui. É gráfico, cara. Eu gosto disso. Eu mostrei aqui uma vez aqui. Um canal aqui. O outro canal. Vida longa ou Samuca? Melhor análise de moedas? Eu acho que eu não sou o melhor, não. Tenho muito pra aprender ainda. Mas a gente acerta bastante, né? A gente acerta bastante. Você deu a dica da Shiba e eu comprei os 760. Consegui fazer 3 mil reais. Muito bom, Loreba. Muito bom. Parabéns, cara. Muito bom. Samuca é monstro. Rafael, boa noite aí. Tamo junto, mano. Eu fui vítima de mais de 200 mil reais. Marli Azevedo. Nossa, Marli. Nossa. Por quê? Explica aí pra gente o que aconteceu. Marli, explica aí pra gente. Iniciei no mercado cripto em abril desse ano. Aprendi muito com você, Samuca. Ainda continuo aprendendo. Tamo junto. Mike e Romerito. Tamo junto, meu irmão. O Enrico e o André Rosa. Você conhece? Eles chegaram em cripto há pouco tempo e já vão lançar curso. Não conheço, mano. Não conheço. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas que querem ganhar dinheiro com o curso, tá? Pessoas que não sabem absolutamente nada. Essas pessoas investem em marketing pra lucrar, tá? Então, aí você tem que identificar. Você tem que ver. Eu cansei de fazer operação ao vivo aqui, cara. Cansei de fazer. Né? Eu gosto muito quando a pessoa fala que eu vou quebrar a cara e acontece aquilo que eu falei. Eu gosto demais quando isso acontece. Vocês não têm noção. Eu não tenho noção, cara. Augusto Bagos não sabe usar o RSI. Não sabe mesmo, não. Ele tá aprendendo agora. Acho que ele tá vendo alguma live aí que ensina realmente o RSI. Tá traçando LTB e RSI. Eu vi um trecho uma vez aí. Traçando LTB e RSI. Nunca vi. Ele perdeu 4,5 Bitcoin. Eu vi a entrevista dele. Como é que ele ficou milionário? Entendeu? Entendeu qual que é o lance? Então. Mas pelo menos ele assumiu. Ele falou que errou e tudo mais. Eu não acompanho ele. Eu vi alguns vídeos dele agora recentes. Porque eu... Opinião minha, tá? Eu tenho meu setup. O Jeff tem dele. O Vela Trader tem o dele. O Augusto tem o dele. O Miranda tem o dele. Cada um tem seu setup. Certo? Então. É... Cara. Eu não acompanho ele. Mas eu sei de muita coisa que aconteceu por causa dele. Então. Aquilo que não me acrescenta. Eu prefiro não ver. Entendeu? É muito fácil falar. Ah. Compre e segura. Pff. Qualquer um fala isso. Você pode abrir um canal aí e falar. Compre e segura. E ficar falando de moeda. Você faz isso. Você faz isso. Cadê? Comecei acompanhando o Augusto Baques. Agora tenho acompanhado as tuas lives. Samuco. Quase todos os dias estamos aí. Parabéns. Tamo junto, meu irmão. Simão Moreira. Leandro Bonfim. Segue assim, Samuco. Pois vejo que você é humilde e tem boa análise. Tamo junto, Leandrão. A Marli tá me esperando aí. Ela falar como que perdeu. Ah, tá. Do Deivanir Santos. Por causa do Charcão também. Por causa do Charcão. Prometendo 4% ao dia. Eu acho que era 4% da Midas. Eu não lembro. Cara, isso aí com a cripto você faz. Com o cripto você faz 4% ao dia. Se você pegar a entrada do jeito certo, você faz 4% ao dia. Roberto Silva. Eu curto criptomaníacos. De olho nas criptos. Liga cripto. DeFi com Caio. Uni, BTC. Escola cripto. Mercúrio scripto. Mas também assisto Augusto Bagros. Só que eu vejo a confluência entre eles. Não, você... Cara, vocês podem assistir. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode assistir. Só que, cara... Na minha opinião, tá? Tem muito compra topo e vende fundo aí, tá? Porque quando o Bitcoin tava 30 mil. Lá no fundo, a gente falando pra vender Bitcoin. Que ia vender. Vendendo Ethereum. Cara, meu Deus do céu, cara. Eu compra topo e vende fundo. O RSI lá em cima. Vamos comprar. Que é tendência de alta. E quando o RSI tá lá embaixo. Não, vamos vender. Que vai bater lá nos 20 mil. Pô. É o famoso compra topo e vende fundo. Essas pessoas têm que correr, cara. Correr. Sabem o que você é foda, mas não tiram os caras. Todo mundo tem seus feitos. Cara, eu não tô tirando. Eles falam muito mal da gente. E eu tô falando o que eu acho. Eu não tô querendo influenciar ninguém aqui. O que eu acho. Você pode assistir o cara. Não tem problema nenhum. O que eu acho. Pra mim é aquilo, cara. Infelizmente, cara. Infelizmente. Pra mim é aquilo, mano. Entendeu? Agora, você não pode falar que eu sou arrogante. Tô falando... Eu tô sendo sincero. É o que eu acho. É o que eu acho. Entendeu? Não é que... Ele cansou de falar mal de canal pequeno. Por que ele tem 100 mil seguidores e eu não posso falar? Cara, não faz sentido. Não faz sentido. A gente só tem que apanhar. Não é assim, cara. Não é assim. Hoje aí, Marcia. Eu comprei a adanotou porque o Augusto disse que ia comprar porque ia subir. Tá aí, pô. Não pode falar mal dele, cara. Não pode. Comecei em cripto dois meses e vi no máximo três lives dele. Mas confesso que ninguém precisou falar que ele é arrogante ainda da minha cidade. Exatamente. Sabem que eu te acompanho desde que as lives de 100 pessoas na época do Bitcoin que bateu 29, você acertou praticamente todos os movimentos até hoje. Parabéns, mano. Não dá ideia pros outros, não. Exatamente. Eu falei exatamente o que ia fazer. Que ia bater lá nos 30 mil. Claro, eu sempre falo isso aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Claro que eu não vou destratar ninguém. Eu acho que ninguém merece ser destratado. Como eu vejo aí algumas lives aí e tudo mais. Mas, cara. Como é que o gráfico conversa com você, mano? O gráfico... Eu sempre falei isso. O gráfico conversa com você. Você tem que saber interpretar. Se você saber interpretar, você vai acertar. Entendeu? Eu sempre falo isso aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Já vi canal aí de pessoas falando que, ah, porque eu isso, aquilo, aquilo outro. Cara, eu não... As pessoas por si só vão ver. O canal tá crescendo porque as pessoas acreditam e enxergam, né? Que realmente a gente tá tendo assertividade. E o... O protagonista é Deus, né? É Deus que dá sabedoria pras pessoas que pedem pra ele, né? Então, peça sabedoria a Deus. Peça pra ele te ajudar a analisar o gráfico. Que você vai conseguir acertar. Comecei em abril, segui o moleque do Rodrigo. Meu dinheiro derreteu. Fui fazendo preço médio. Comecei a te seguir desde junho. Agora recuperei tudo. E já tô no louco em 23. Tamo junto, Gustavo. É porque muita gente fala isso, né? Vai fazendo preço médio. Vai fazendo... Isso aí qualquer um faz, cara. É o que eu tô falando com vocês. Qualquer um faz. Você, Gustavo, pode abrir um canal e falar. Não, compra aqui. Se cair, você faz preço médio. Não, compra. Se cair, você faz preço médio. Qualquer um faz isso. Tá entendendo? Qualquer um faz isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Augusto fala pra comprar, daí tem que vender. Aí eu não sei, cara. Aí eu não sei, mano. É claro, eu não acerto todas. A própria Mobox aí mesmo, como o Vamos Conferir falou, eu até falei dela aqui. Só que naquela época, naquela época da Mobox, eu não entendia muito de RSI ainda, tá? Eu não entendia muito de RSI. E depois eu analisei a fundo o RSI e eu cheguei à conclusão que realmente a gente tava no topo. Mas a Mobox vai voltar lá. Esse foi um erro meu mesmo da Mobox. Eu não comprei no topo, tá? Eu comprei antes. Lá no rompimento da Flâmula, eu comprei. Lá no rompimento da Flâmula, acabei saindo no 0x0 de Mobox. Não tive prejuízo. Mas teve gente que ficou presa em Mobox. Realmente, uma moeda que eu até acabei falando aqui. Muito por conta do RSI que eu não sabia analisar. Então, essa foi um erro minha. Mas, se você quiser... Ah, Samuco, você errou na Mobox. Beleza, eu errei na Mobox. Mas você pode pegar aí quantas moedas eu já acertei esse tempo todo. Que eu acho que, caso alguém tenha ficado preso na Mobox aqui, quando eu falei. Cara, deu pra tirar o prejuízo de Mobox tranquilamente. A Shiba vai ter 11 vezes o valor de que eu falei aqui. 11 vezes a Shiba. A Harmony One tá lá no topo histórico. Falei da Harmony One em 0,08. Então, mesmo quem acabou perdendo alguma coisa em Mobox, deu pra recuperar nas outras moedas. Tá? Então, a Mobox realmente foi um erro. Aqui do canal foi um erro. Mas eu não apaguei o vídeo, não vou apagar. Vai ficar lá o vídeo lá. Pra ver que eu sou um ser humano. Eu erro também, como todo mundo. Mas, mas... Certo? Eu sempre falo muitas coisas. Não coloco capital inteiro, que não sei o quê. Você não vê eu falando pra fazer preço médio. Eu falo o ponto de entrada é X. Né? Eu não falo, ah, vai fazendo preço médio. Cara, não existe. Se você é trader, você vai saber o ponto de entrar, o ponto de sair e ponto. Acabou. Não tem esse negócio de preço médio. Não tem. Augusto é assim, Samuco. Ele fala que vai segurar a moeda e quando a moeda dá uma queda violenta, ele fala que já tinha vendido. Exatamente. Exatamente. Cadê? Eu fiquei preso na Mobox, mas vendi e já recuperei nas outras análises que você mandou no grupo de sinais. É isso aí, cara. Cara, você não errou. Você analisou e deu uma probabilidade. Um fato interessante da Mobox foi que lá não tem a quantidade de moedas que estavam em distribuição. Foi um erro meu não ter visto aquilo lá. Então, o que acontece? Pelo menos isso comigo, tá? Quando acontece algum erro, alguma coisa do tipo, eu vou identificar por que aconteceu aquilo. Por que eu errei. Aí eu vou a fundo e pesquiso tudo ali. E realmente teve muitas coisas que... Foi erro. A gente poderia ter visto a quantidade de moedas que a Binance tinha em posse, o RSI e tudo mais. Cara, erro é erro. Não adianta. Independente se acerto é acerto, erro é erro. Não tem meio termo. Se caiu, foi erro. Se acertou, foi acerto. Não tem meio termo. Tá entendendo? Então, foi um erro. Mas acho que as outras análises acabaram compensando, né? Acabaram compensando. Então, eu acho que mesmo que a gente considere no 0x0, tá valendo. A Mobox vai voltar lá. Isso é um fato. Ela vai voltar lá em cima e vai dar pra sair no preço médio. Claro que quem foi mais inteligente fez um preço médio lá embaixo nos 4 dólares e deu pra sair no 0x0, né? Mas, de qualquer forma, a maior assertividade a gente tá tendo. Mas, pode ver que dificilmente a gente tá passando alguma entrada que dê muito ruim. Muito difícil isso, né? Muito difícil. Mas, eu sou humano. Eu não vou acertar todas. Eventualmente, eu vou errar, cara. Isso é um fato. Não tem como. Só quem acerta 100% é Jesus. Só. A gente, todos aqui, todos aí que estão aqui na live até agora, todo mundo tá sujeito a errar, cara. Mas, a assertividade tem que ser maior do que os erros, né? Então, se a gente tiver 80% de assertividade e 20% de erro, cara, tá valendo. Tá valendo. A assertividade maior é o que tá valendo, cara. O Brasil, pela verdade, tá pia aí com o Augusto Bagos aí. Deve ter ficado preso no topo lá, cara. Deve ter ficado preso no topo lá, cara. Semana passada, ele fez uma pergunta sobre a HNT. Estava pronto pra vender. Você me ajudou muito. Subiu, né? A HNT subiu bem, né? Subiu bem. Parei de ver as lives do Rodrigo porque ele sempre está tratando as pessoas. E me arrependo de ter comprado o curso do Rodrigo. Aprendi muito mais aqui com o Mestre Samuco e a Mobox vai se surpreender. É porque, assim, sai muita notícia, né? Sobre várias moedas falando que a expectativa de 3DI, isso aí calhou do... É uma frase que eu trago bastante aqui no canal agora. É compre no boato e venda no fato. Então, a gente deu mole também pelo fato de... Felipe Neto tá falando da moeda. Tem outras pessoas famosas falando da Mobox. Então, aquilo ali já tava se consolidando que poderia vir uma queda, né? Pessoas grandes falando da Mobox. Então, Felipe Neto tem 50 milhões de seguidores. Então, eu dei mole ali. Então, por isso que eu trago bastante essa frase aqui. Compre no boato e venda no fato. Então, é igual os leilões da Polkadot. O leilão da Polkadot foi feito aí. Muita gente achando que o preço ia subir. O que aconteceu? O preço caiu. Bitcoin, lá no 7 de setembro, com a adesão do presidente El Salvador no Bitcoin, o que aconteceu? O preço caiu de 53 para 40 mil. Então, compre no boato e venda no fato, tá? Vocês não podem esquecer essa frase nunca. Cadê? Sabam que acho que o Paulo Guedes e o Bolsonaro alavancaram a economia brasileira e foram shortar aqui. Pode ser. Sabam que qualquer dia o curso sorteia um curso grátis para uma pessoa? Pode ser. Pode ser. Eu tenho um Instagram que eu não estou movimentando ele. Eu vou... Que é até aqui do canal aqui de cripto. Eu vou ativar ele. Eu vou ativar ele. E quem sabe um dia a gente... Não custa nada, né? De vez em quando. Sortear um curso. Eu só não sei como é que libera de graça o curso lá. Tem que ver lá. Mas não custa nada. E esse Berman Trader foi quem fez parceria com o Charcão, tá? Esse Berman Trader aí. Beleza? Sabam que qual o ponto negativo da Rádio Caca? Não sei. Não sei. Fujam do Infeliz. Cube Grim. Fiz preço médio na meu box. Não perdi nada ainda. Lucrei. É isso aí, Geraldo. É isso aí. C.E.H.Z rompendo. Ainda não. C.E.H.Z tem que romper os 50 centavos, tá? Eu fui acreditando nele. Fui investindo. Depois ele disse que ia entrar em manutenção. O Deivan deu 3 meses para voltar a funcionar. Depois que venceu o prazo, ele disse que foi hackeado. Sempre acontece isso. Sempre acontece isso. E o Charcão sempre ganhou nisso. Fala da teoria dos Simpsons da XRP. A teoria é a XRP valorizar mais de 500 dólares. Exatamente. Essa é a teoria. Tá lá no quadro do... No início. Onde o Bart escreve no quadro. Tá lá naquele quadro. Ele colocando que a XRP ia valorizar mais de 500 dólares. E pra quem gosta de teoria da conspiração. Os Simpsons é um desenho que é da elite global. Lá, quem pediu pra falar da família do Rockefeller. Da família Rockefeller. Da família Rock Shield. Dessas famílias. Até o Sr. Burns. Eu coloquei uma foto lá no grupo de alunos. E acho que eu coloquei no grupão. Que ele é a cara do... Do cara da família ali. Da família Rock Shield. Ele é a cara estampada. Exatamente igual. O Sr. Burns. Que é coincidentemente quem? O rico dos Simpsons. O cara que tá cagando dinheiro. Então, é o desenho da família global aí. Os Simpsons. Eles ditam o que vai acontecer. E eles falaram também que o Bitcoin ia valorizar o infinito. Que o Bitcoin ia valer muito dinheiro. Então, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo. O Bitcoin tem uma coligação com esse povo aí. Eu acho no fundo que tem. Cadê Charcão 71 do mercado? O mais 71. O mais 71. O Berman só pode ter em Dubai. Magnata. Dinheiro de curso. Dinheiro de curso. Entrei ontem nos sinais de Samuca. E no primeiro dia, já. A XRP mais 500 dólares só se for lá em Pyricus. Sei lá. Os senhores do mundo, eles têm dinheiro pra fazer a XRP ir lá em cima. Se a XZ fazendo uma vela top. Pode ter sido um voo de galinha, cara. Pode ter sido um voo de galinha. Gosto do Bagus. Gosto do Samuca. Os dois estão me ensinando muito. Tamo junto, Matias. Gosto das suas sacadas dos Templários. Tu tens apenas grupo de sinais e teus sinais são swing? É sinal com alvo. Pode ser swing, pode ser day trade, às vezes alcance em um dia. Você entraria em Cardano agora, Samuca? Não. Cardano não tá entregando projeto, cara. Eu não compraria Cardano. É claro, já falei aqui. A Cardano vai subir? Vai subir. Todas as moedas vão subir. Esse negócio de, ah, só a Polkadot vai subir, só a Coti vai subir, só a Cardano vai subir. Cara, isso é tudo balela. Todas as moedas vão subir. Todas as moedas vão subir, tá? Umas vão subir mais, outras vão subir menos. Isso é um fato. Agora, Cardano, eu não gosto da Cardano porque tá no papel. A Vax querendo bater 100 dólares. Cadê? A Vax tá em 92 ainda. Eu passei o sinal da Vax aqui, né? Passei o sinal da Vax aqui. Conta sobre os Templários aí, Samuca. Que Templários? Eu não me recordo de Templários. Que Templário? Entrei ontem no ensinar de Samuca e no primeiro dia já paguei a sala de sinais com o louco. O Carlos Martins. Tamo junto, meu irmão. GRT, né? Talvez na GRT. Pior foi o faró que lesou. Mó galera, um amigo perdeu 200 mil com ele. Nossa Senhora. Só uma coisa que você acha que ainda dá pra conçar um milhão de reais a partir de um pequeno investimento? Dá. Tem moeda que bate 100 vezes o valor dela, você tem que acertar essa moeda. A AXS foi uma, né? Tem gente que comprou a um dólar, cara. Deixa eu ver. Cuidado os iluminais que estão de olho em você. Pode tá, pode tá. Pode me dar um banho. Você está sabendo que o novo prefeito de Nova York está querendo transformar essa cidade no centro Bitcoin? Eu vi a matéria, mas... Isso pode fazer com que o preço dê uma correção, né? Esses fatos aí, quando acontece, pode haver uma correção, cara. Cavaleiros trempados. Ih, pra falar de cavaleiros templários, a gente vai precisar de um bom tempo aí, cara. Bom tempo aí, cara. GRT mesmo, Samuca. Valeu. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. E que é óptima perca de tempo? Sim. Totalmente manipulado pela corretora. Bem mais do que as criptos. Com o lançamento do Funtoken do Porto, a BNB pode dar uma valorizada inesperada? Se rodar na rede Binance Smart Chain, pode ser que sim. Queria uma moedinha... Mas como é na Tiles, né? Na rede da Ethereum aí... Eu acho que não, cara. Queria uma moedinha para trade. Tô na Atom. A Atom tá em fundo, tá? Quem compra a Atom agora vai tá comprando no fundo. 36 dólares é o fundo de Atom. Sabe quando a moeda deixa uma sombra de vela igual a CHZ tá fazendo? É ruim? Sim. Isso se chama rejeição. Muita gente que tá comprada ali no topo de 52 centavos acaba saindo da moeda. Então tem que ter a absorção dessa venda, tá? Se não tiver a absorção... Ou então pode ser somente uma baleia fazendo aqui uma porcentagem. Também pode ser, tá? Seu canal pode ser derrubado pelo nome da Elite. Assim, cara... A gente cria outro. Entra no grupo do Telegram... Que a gente cria outro. Se derrubar a gente cria outro e fala de novo. Não tem problema não. A gente cria outro. Não tem problema não. Por isso que é importante você estar ali no grupo do Telegram. A gente cria outro. Cria outro. Cria outro. A gente cria outro grupo. A gente cria outro canal. A gente cria outro canal. Ah, cadê? Bora para as análises. Não, eu vou terminar por aqui. Acho que já deu. Caraca, a gente ficou uma hora trocando ideia aqui, meus amigos. Uma hora. Bom, valeu, galera. Amanhã a gente volta, tá? Boa noite aí para todo mundo. Mantenham a calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante aqui. A Magic subindo, né? Quem pegou o Magic aí, batendo sobrevenda, já está 1,82. Está subindo 3% aí. Deixa eu ver. É, as outras moedas estão voltando aí. Bom, galera. Valeu. Magic dando sinal de compra. Eu passei aqui no início da live a entrada em Magic, tá? No início da live eu passei aqui a entrada em Magic. Beleza? Bom, galera. Valeu aí. Boa noite para todo mundo. Amanhã a gente volta. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Samuco, quanto está o seu curso? 1.599 com o cupom DINO50. Você tem 50% desconto, tá? Está aqui na descrição do vídeo. Samuco, manda abraço para a Euzinha, para o baleião Matias Rafael e para a nossa gatinha Kátia. E para a nossa cidade Sorocaba, São Paulo. E Deus te abençoe. Um abraço para a Sorocaba, para a Matias Rafael e para a Catinha e você e seu marido aí. Não sei se é seu marido. Baleão Matias Rafael. Não sei, né? Mas um abraço para vocês. Valeu, galera. Um abraço aí. Amanhã a gente volta. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.